Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui em mais vídeo pra vocês, como podem ver, eu estou aqui novamente no Alimax Simulator. Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar aqui conferindo a nova update que veio aqui no jogo. Bom, basicamente essa update, pelo que parece, é uma update pequena, porque na próxima semana vai ser a update maior no caso. Então já bora dar uma conferida no que veio de novo aqui pra nós no caso, né? Porque na próxima semana é que nós vamos nos surpreender, né? Semana é só mais coisas básicas, pelo que parece. Bom, a primeira coisa que parece ter vindo é o novo mapa, né? É bem óbvio isso e não tem muito o que falar no caso. E é aqui que aparece pra ver o novo mapa, que é de Chainsaw Man, no caso. Beleza, beleza. Tá, uma coisa de Celestial que eu não peguei ainda, né? Infelizmente não tive tanto tempo de ficar girando sem parar e infelizmente eu acho que eu só vou pegar esse coiso no Piri e aumentar o Piri. Então, tipo, vai demorar muito pra eu pegar isso aqui, de verdade mesmo. Fazer o quê, né? Acontece. Beleza, tem personagens exclusivos aqui, pelo que parece ser os de Robux, se eu não me engano. É isso mesmo, tem personagens de Robux aqui, como vocês podem ver. Eu não sei a força deles, né? Um pouco caro aqui pra mim, infelizmente. Então eu não vou estar conseguindo pegar esses personagens, fazer o quê, né? Tipo, isso aqui é interessante, né? Tá 90% mais barato aqui no caso. Interessante, com certeza, aqui. Todas as coisas com desconto pra caso queiram pegar as Game Pass do caso. Interessante isso aqui, beleza, beleza. Tá, mas tanto faz isso aqui, né? Tipo, não é algo interessante realmente se falar no caso da update. Mas beleza, bora lá então. Bora já comprar esse mapa aqui. E bora ver como que tá esse novo mapa aqui no caso, né? Onde fica o portal? Eu já até esqueci. É, por aqui. Ah tá, achei o portalzinho. Beleza, bora comprar então. 275 SG's. É, o mono eu tenho tranquilo. Então já bora comprar aqui o mapa de Chainsaw City. Beleza, beleza. Aqui o Nero falando salve, salve, Nero. Aqui, missão, tranquilo. Tem as missões normais, né? Eu acho que eu já tô até acostumado com essas missões. Tipo, a quantidade sempre não muda. E basicamente tá com 2x Power Event. Ok, beleza, beleza, tá. O sumo aqui tá custando 717 QN. Com personagens vindo até secreto. Nesse update não veio o Celestial. Vai vir na próxima update. Então já preparem caso você já tenha o Gil. Beleza, você vai ter que pegar o próximo. Que seja basicamente isso. Só pra falar mesmo que o Celestial vai vir a cada 2 updates agora. Eu já tô bem informado mesmo não dando tanto tempo assim no caso, né? Beleza, aqui. Só veio o mapa. Faz sentido, né? Afinal, sempre é um mapa por update. E aqui, é... Zumbis? Ok. Por que que zumbi vermelho aqui? Não entendi direito, mas ok, né? 20x de vida, tranquilo, né? Ainda consigo derrotar em um tapazinho esses aqui ainda. Tranquilo. Akane? Não faço ideia quem é. Já não consigo derrotar em um tapa. Ok. Minha força tá um pouco baixa, né? Deu pra perceber até. Um demônio da Katana. Deve ser o boss final. Beleza? 3 tapinhas eu consigo derrotar atualmente com minha força aqui. Bom, como sabe não o Pain, né? Tipo... Triste fazer o que, infelizmente, acontece. Então é isso. Bora lá ver o que mais temos aqui. Tá. Ok. Pelo que parece, mas isso só os boss normal. O zumbi 1... O zumbi, curiosamente... O zumbi 1 é mais bonitinho do que o zumbi 2, né? Tipo, o zumbi 1 tem mais... O rosto, coisa assim. Mesmo que não tenha rosto, no caso. O que eu quis dizer? O cabelo aqui, ó. Como vocês podem ver, tem cabelo aqui e tudo mais. Tem uma cor, assim, parecendo... Mais viva e estranha, até. Mas, tipo... O zumbi 2 tá meio acabado, né? Olha isso. O zumbi 2 tá totalmente acabado. Não tem nem cabelo, coitado. Mas, mas o que é, né? Bora lá, então. Bora ver o que nós temos aqui pra fazer além disso, né? Afinal, esse normal do mapa sempre vem aqui. Vamos ver aqui o acessório novo, como que é. É... Onde fica mesmo? Ah, que verdade. Tinha sal. E temos um novo acessório pra dar mais Lucky. Ó, interessante. Um acessório de Lucky pra você poder girar mais e ter mais sorte de Shine. Não vamos mais precisar do acessório lá que usava há muito tempo de Souls Paradise, né? Com 1.5 de Lucky. Então, agora, você vai pegar esse aqui do Potita e poder girar com mais sorte ainda do que anteriormente. Muito bom, com certeza, né? Beleza. A próxima coisa aqui seria em Tokyo Warzone, se eu não me engano. Tipo, falaram que aqui em Tokyo Warzone vai aparecer um portal de vez em quando que vai ser a segunda dimensão das espadas. Mas isso eu só posso mostrar quando aparecer o portal, no caso, né? Então, atualmente, não apareceu o portal e não tem como eu ver aqui pra vocês falando, tipo, o que que dá no portal, no caso. Falaram que as espadas são mais fortes do que as espadas do primeiro portal. Então, deve aumentar bastante a força, né? Espero de verdade que sim, né? Não sei o quanto que vai aumentar. A espada secreta foi bufada também, tá em 26 de força, mas não tem muito o que falar sobre isso aqui, né? A espada secreta do primeiro portal e eu queria mostrar o segundo portal, mas ele só aparece igual no coisa do portal de sal. Aparece só de vez em quando. No caso, então, você tem que ficar prestando atenção aqui no chat quando ele for falar que vai aparecer. Mas, beleza, falando da parte técnica, é apenas isso. Não temos muito o que falar sobre a parte técnica, no caso, né? Tem as coisas também, sempre vem. Aura sempre vem, rank up sempre vem. E é isso. Então, bora lá. Bora dar uma conferida realmente nas coisas assim. Beleza. Primeiramente, bora nas auras lá. Eu não tenho muitos cristais, simplesmente. Tipo, eu não ando fazendo muita coisa, então não teria como ter muitos cristais pra pegar a aura. Mas, pelo menos, alguma aura eu posso pegar aqui. Beleza. Primeira aura aqui, 270 cristais, 95QN. Bora já pegar aqui. Blue Lighting é a única que eu vou conseguir pegar aqui, pelo que parece. E, ok, elas são raios. E é isso. Raios azuis. Interessante até. E o próximo aqui seria 280 cristais. Infelizmente, eu não vou estar tendo pro momento de agora, no caso, né? Daqui a pouco vai começar o material. Provavelmente, né? Tipo, já começou faz um tempinho, desde que eu entrei aqui no servidor. Então, talvez, dá pra mim pegar depois e... É, daqui a 20 minutos eu posso pegar uns cristais e tentar pegar, no caso, a próxima aura aqui com vocês. Mas, bora lá, então. Bora pra Demon Village pra nós podermos fazer o Rank Up. Já que o Rank Up agora não reseta a minha força. Então, tá tranquilo aqui pra fazer. 200 SX, tranquilo. Próximo Rank Up, 890 SX. Um preço um pouco caro, né? Vamos ver quanto que dropa no mapa aqui. Será que o drop aqui desse mapa é bom? Se não for bom, aí vai ser complicado. Mas, beleza. Eu acho que vai ser bom sim, né? Bora ver. Ok. É. Não é tão bom, mas ainda assim é bom, né? Eu não tô nem usando o time de... Money aqui. Então, o drop de Money, com certeza, desse mapa é legalzinho. Até, tipo, se comparar com o time de Money aqui, eu acho que vai ficar bem melhor. Mas, bora colocar, então, o time de Money. Bilionário, bilionário. Prontinho. Prontinho. Assim, eu fico com o Money absurdo. Deixa eu até mostrar pra vocês, novamente. Aqui, quantidade de Yen. 89X. Com certeza, com isso aqui, vai ficar top demais. Prontinho. 2X, hein? E agora, sim, eu posso derrotar um aqui. E já vai pra 20X, né? 80X... 139X. Mano, eu tava achando que ia ganhar bem menos. Eu acho que aumentou um pouco mais do que eu esperava. Mas, tranquilo, né? Bora, então, já fazermos os nossos Rank Ups aqui. Beleza. Os Rank Ups tá bem de boa de fazer, então, né? Beleza. Primeiro Rank Ups é que era Devil. O próximo é Shooter. Então, já bora fazer. O próximo é Infernal, custando 6 SP. Então, eu vou pegar aqui, rapidão, o 6 SP. E eu volto com vocês, rapidão. Ok. 6 SP coletados. Bora ver o próximo Rank Ups. E quanto que vai ser, então? 49 SP. Ok. Agora, começou a complicar um pouco. Vou usar o Boostzinho de game, porque eu já vi que, tipo, vai começar a complicar nos próximos Rank Ups, no caso aqui, né? Só com esse aqui já tem 49 SP. E 49 SP pra pegar no mapa demora um pouquinho. Então, só bora. Prontinho, já consegui a quantidade necessária. Então, já bora fazer o próximo Rank Ups, que é o Rank Ups Angel. Então, já bora sair no dia Infernal pra Angel. E agora é o Rank Ups Chain Salmon. Custando, simplesmente, 101 SP. Em um passe de mágica, eu pego 101 SP. Rapidinho. Assim como eu disse, rapidinho, já consegui o 101 SP. Então, já bora aqui pegar... Ok. O próximo é 841 SP. Isso aqui só pode estar de brincadeira. Mas só bora, né? Fazer o quê? Vai demorar um bom tempo agora, com certeza. Então, é isso. Volto aqui com vocês assim que pegar o 841 pra poder mostrar se tem mais algum depois desse ou não. Então, só bora. Bom, basicamente aqui, pelo que parece, vai ter uma trial daqui a 2 minutos. Então, basicamente, eu vou esperar essa trial começar pra poder depois fazer o último Rank Ups. Então, já bora dar uma olhada em uma coisa que apareceu agora, finalmente. Que é o portal da dimensão. Então, bora ver como funciona a dimensão 2 aqui que falaram nas espadas. Só que aí fica aqui na esquerda, como vocês podem ver. Então, bora dar uma conferida aqui nessa dimensão 2 aqui, no caso. Beleza. Tá falando de dimensão 1 ainda por algum motivo. Mas, como vocês podem ver, são armas diferentes, né? Tipo, tá um pouco errado isso aqui. Talvez tá mostrando já todas as espadas. Mesmo eu não tendo elas. E, tipo, só tá diferente, no caso. A espada Secret que, por algum motivo, ela não tá mostrando aqui, no caso. Mas, beleza. Deixa eu tirar aqui o auto-deliche de espadas. Prontinho. Deixa eu tentar pegar algumas espadas pra ver a força delas, né? Porque essa aqui é a dimensão 2. Então, deve ter alguma coisa que seja interessante aqui pra mim pra ver, né? No caso. Não, não tem nada interessante, não. Tipo, elas são um pouco fracas, talvez, pra uma dimensão 2. Não sei. Ah, na real, são um pouco fortes, sim. Essa aqui era lendária. E essa aqui, tipo, é a épica na versão normal dela. Então, com certeza, é bem forte, sim, na real, né? Tipo, se parar pra ver a força da épica, assim. Mas, tipo, só vai começar, no meu caso, se eu pegar a Secret, se for assim mesmo, né? Tipo, porque a força não é tão diferente assim, no caso. Deixa eu ver, o Kill Hell é o boss final? Não, o Kill Hell é o mini-boss. Eu teria que ficar derrotando o Cell, então, pra derrotar. E, tipo, o Kill Hell, dou três tapos pra derrotar. É, basicamente, eu vou sofrer bastante pra tentar pegar uma espada Secret aqui, né? Realmente, a vida do Cell aqui é gigantesca. E pegar uma espada secreta ou lendária aqui iria demorar muito tempo mesmo. Então, eu posso fazer, no mínimo, uma épica aqui, Shine, pra mostrar a força dela pra vocês, no caso, né? Provavelmente, eu não vou usar ela. Bem difícil. Muito difícil mesmo ela ter a força da espada Secret, no caso, né? Tipo, muito difícil mesmo, de verdade. Vem dizer, é uma força bem grande, no caso, né? Então, bora ver. Bora ver, Atice. Eu vou pegar a espada aqui. Peguei, prontinho. Bora, então, na virtual tal, pra já fundir a nossa espada e ver a força que ela vai ficar, né? É, curioso que o portal agora tá ficando aqui no meio, né? Tipo, antes, normalmente, ficava na esquerda, mas isso aqui já mudou de lugar, então mudou completamente. Deixa eu ver uma coisa. Eu tô com 40. É, tô com 300. Então, dá de bolas. Bora aqui, então. Bora fazer a fusão. Então, eu acho que vai pra 16, mas é isso. Vai pra 16 aqui a épica. Então, com certeza, tipo, uma mítica Shine valeria mais a pena do que essa Secret normal que eu tô usando. Mas, tipo, além disso, nada demais. É, pelo jeito, já vai começar a Time Trial, então já bora pra ela lá de uma vez, né? Porque eu vou precisar com certeza... Ah, mano, eu esqueci uma coisa. Não é possível, na moral. Eu vou perder essas Time Trials. Sério isso? Tipo, se eu ir fazer a coisa que eu preciso, eu não vou conseguir o que eu quero. Ah, fazer o quê? Vai, só vai. Eu preciso do Money. Mais do importante do que pegar as coisas. Na moral, eu esqueci de trocar meus Grimorios. Eu ia trocar meu Grimorio até 30 segundos, mas não daria tempo de eu pegar os Grimorios certos, né? Tipo, não tem chance nenhuma de eu pegar os Grimorios certos em 30 segundos apenas. Então, eu vou com essa taxa de drops mesmo, fazer o quê, né? Acontece. Então, só bora lá. Bora fazer esse Time Trial aqui, só pra eu pegar o Money mesmo e quitar a última vez. Não vou fazer a coisa das auras, infelizmente, que eu queria. Só porque eu não prestei atenção que eu precisava trocar o Grimorio, né? Fazer o quê? Acontece. Então, só bora aqui. Volto com vocês daqui a pouco. Assim que tiver terminado. Ok, finalmente consegui aqui uma quantidade boa de Money. Então, já bora sair aqui, no caso. Beleza. Ah, tem bastante cristal, né? Tipo, pra quem não tava com nada de drops. 4x de drops. Então, foi uma quantidade até que bem legal, com certeza. Deixa eu até fazer o Rank Up da Aura antes de fazer o Rank Up realmente, né? Porque, bom, com isso aqui de cristal dá pra pelo menos pegar uma aura a mais aqui, no caso. 134k não é o preço caro, né? O ruim mesmo é os cristais, agora, no caso. Beleza. Agora, a próxima é 290 cristais. Herald Storm, que vai pra 2100. Bora ver como que é essa aura aqui. Beleza? Ah, uma aura verde com umas coisas em volta, assim, de vez em quando, que às vezes não fica nada no caso. Interessante até. Uma aura bonita, com certeza, e não tem muito o que falar realmente sobre a Wind Slasher. Bom, é basicamente isso que tem sobre a aura aqui, no caso, então. Bora lá, então. Bora pra Demon Village agora e fazermos o último Rank Up. Sim, esse aqui já é o último Rank Up, então. Bora lá. 841 SP. Prontinho. Manipulator, que é o Rank que tem o nome da Makima, praticamente, né? Tipo, o demônio da manipulação é o da Makima. Então, é isso, né? Eu, basicamente, consegui aqui o Rank Up máximo e agora a única coisa que faltaria é pegar a aura máxima. E, bom, como vocês sabem bem, é meio complicado. Eu teria que fazer outro trial e, tipo, dessa vez eu teria que trocar o Grimorio certinho, né? Porque se eu não trocar o Grimorio, aí complica realmente, né? Porque sem o Grimorio certo, daí eu não ganho nada, praticamente, de drops. Mas, bom, é basicamente isso pra esse vídeo. Não tem mais muito o que falar. Eu poderia pegar o Artefato do Pochito aqui com vocês, mas, tipo, não tem muito o que fazer. Ele é só um Artefato que vai aumentar a minha luck. Então, tipo, tanto faz, de verdade. Se fosse pra eu mostrar aqui, no caso, a única coisa que faltaria é os personagens aqui. Mas, tipo, também eu não vejo tanta utilidade. Afinal, tipo, ok. Os personagens vão ajudar. Mas, apenas cinco demais aqui no meu time. Como vocês bem sabem, eu só poderia usar Secret Shine aqui, no caso, no time. E é isso. Então, os personagens normais aqui, no meu time, no caso, não vai ser tão útil assim. E eu creio que da maioria das pessoas. Afinal, o tempo que demorou essa update, com certeza a maioria já fez, tipo, um time full Secret Shine, no mínimo. Não importa se não é do último mapa. Mas, ainda assim, é bem difícil tá tão longe assim, no caso. Mas, só de consideração, eu vou mostrar aqui pra vocês os personagens. Bora ver, então, tipo, que personagens que são, ao menos. Bora pegar aqui um pouquinho. Calma aí. Prontinho. Eu acho que isso aqui já deve ser o suficiente, né, pra girar. É o suficiente, beleza. Eu tô com os personagens de mão na equipada ainda. Tô sim, beleza. Tá, bora ver, então. Bora pegar alguns aqui. Eu já peguei o lendário. E é isso. Já foi a maioria dos personagens aqui. Deixa eu já mostrar aqui mesmo. Só não foi o mítico aqui, por enquanto, que deve ser o Aki. Aqui é o Denji Comunzinho, Power Lendária. E os dois personagens aqui. Essa aqui eu esqueci qual é o nome dela, mas eu sei quem é ela. Tipo, é aquela lá que evapora do nada. E essa aqui é a Kobene. É isso. Basicamente, não tem mais muito o que falar. E o mítico aqui é o Aki, assim como eu disse. O Secret, eu não faço ideia de quem seja, de verdade. Tipo, não dá pra ter uma noção aqui, só pegando ele mesmo pra saber, provavelmente. Mas é isso, então. Bom, basicamente, não tem mais muito o que falar, realmente. Deixa eu até excluir os personagens aqui, que eu não vou usar pra nada. Então, tipo, totalmente aleatório eu ter aqui, no caso, no meu inventário. E basicamente, espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, inscreva-se. Que amanhã eu vou assistir o vídeo. Fica aí, salou. E fui. Não é só. Até amanhã. Minha voz tá até ruim hoje, de verdade. Isso aqui tá bem complicado. Eu acho que amanhã vocês vão entender o motivo da minha voz tá assim, no caso, hoje. Porque o vídeo de amanhã vai ser o vídeo que eu gravei hoje cedo. E sério, quantas horas que isso passou. Na moral. Mas bom, é isso. Falou. Não foi. Até amanhã.